E aí família, tudo verde com vocês? Segundo vídeo do dia, tá? Então se você perdeu o primeiro vídeo aí de informações, termina de assistir esse daqui e corra lá pra dar uma moralzinha pro canal, tá bom? Deixa o seu like nesse, se inscreva no canal, me ajuda a bater 200 mil inscritos, gente, tá perto, posso contar com vocês? Me ajuda aí então, ativa o sino de notificação pra você não perder nada que eu posto aqui em opiniões e mais informações também diariamente pra vocês, tá bom? E deixa eu falar rapidinho pra vocês da ONXBET, que patrocina grandes clubes europeus e é parceiro do canal há anos, tá? Então você aí que gosta de deixar o seu palpite em jogos e ainda trazer uma graninha pra casa, vai lá na ONXBET, faz seu primeiro cadastro sem burocracia nem nada e faz seu primeiro depósito, aí o valor do seu primeiro depósito vai dobrar, você tem 100% de bônus, tá? Então depositou 100, ganha 200, depositou 200, ganha 400 e assim sucessivamente, tá? Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link da ONXBET pra você ir lá dar aquela força pro parceiro do canal, fechou? Bora lá então trazer as informações do Verdão. Todo mundo tá sabendo do que aconteceu com o avião lá, que deu problema, né? Deu um panezinho antes do Palmeiras embarcar, essa notícia sai hoje pela manhã e eu trouxe a informação e falei pra vocês que eu atualizaria se eu soubesse de algo a mais, tá? O que acontece? O clube vai seguir de ônibus até Cali, aonde aguardarão os últimos trâmites burocráticos para embarcar em voo fretado, tá? Na sexta-feira. Então eles só vão voltar pra São Paulo na sexta. Uma pena que tudo tenha acontecido, porque o que era pra ser mais fácil, né? Que a Leila, ela sempre deixou muito claro que a logística, era pra melhorar a logística do Palmeiras, desse avião, né? Enfim, ter mais conforto, chegar mais rápido ao destino, isso vai acontecer ao contrário, né? Mas o importante disso tudo é que chegue em segurança, gente. Aqui, eu não quero levar, levantar a pauta de, ah, porque é o avião da Leila, ah, não quero, gente. Eu, de verdade, eu sinto um alívio por saber que o Palmeiras não embarcou nesse avião que estava com problema e estão todos seguros. Eu acho que é o que a gente tem que agradecer nesse momento, né? Independente de quem é o avião, enfim, isso não interessa, tá? Lógico, espero que corrijam esse erro pra que não ocorra novamente, porque isso é gravíssimo. Eu até queria corrigir uma informação que eu passei de manhã, porque eu achei que o avião era novíssimo, mas não é novíssimo. Inclusive, vocês me corrigiram nos comentários. O avião, ele já foi utilizado antes, né? Mas assim também, gente, não é um avião muito antigo, é um avião mais novo, entendeu? Não é novo, não saiu de fábrica e veio direto pra Leila. Mas não é um avião velho, entendeu? Então, é complicado que tenha acontecido isso, mas vamos agradecer, porque o pior realmente não aconteceu, estão todos em segurança. A única coisa ruim disso é que vão chegar mais tarde, vão ter menos tempo de distância pra depois enfrentar o Vasco lá no Alinhas Parque do Minho. Bom, continuando aqui com as informações do Verdão, hoje o assunto mais comentado foi de uma proposta de um clube árabe, Uau Itihá, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Preparou uma oferta de 20 milhões de euros para o Gustavo Gomes. E detalhe, o clube árabe não descarta pagar a multa, que é de 50 milhões de euros. Só que saiu mais informações durante o dia que a Leila confirmou que ela não pretende vender ninguém que seja ali o pilar do clube, assim como ela já falou em outros momentos. Só que se o clube chegar e falar, não, eu vou pagar a multa, inclusive ela citou isso, né? Que se alguém pagar a multa, não tem o que ela fazer. E se o jogador quiser ir, também não tem o que ela fazer, né? Eu me preocupo um pouco, porque não sei se vocês lembram quando também teve aquela proposta para o Gomes, até que o staff dele falou, o staff não, foi a mãe do Gomes? Nossa, me fugiu agora. Não lembro se foi a mãe, se foi o staff. Lembram que saiu a conversa de que o Gomes queria, eu acho que foi a mãe do Gomes, gente. Eu não estiver falando da abobrinha, vocês me corrijam aqui. A mãe do Gomes falou que ele queria ir, não foi? Não foi assim a conversa? Então me preocupa, porque agora, nesse momento, eu acho que não. Acho que o Gomes não abandonaria, o Palmeiras, enfim. Mesmo que fosse para assinar um pré-contrato, já desde agora, e fazer o que o Scarpa fez, vamos supor. Entendeu? Ficaram um tempo aqui, terminaram a temporada. Até porque eu acho que o clube também não aceitaria. Mas eu acho que... Eu tenho medo de que o Gustavo Gomes saia na janela do próximo ano. Dezembro, janeiro, ali, quando abre a nova janela. Não só o Gustavo Gomes, como outros jogadores também. Inclusive, no vídeo de hoje eu falei da risadinha que o Veiga deu quando o Abel falou que se os jogadores, né? Que ele citou o Veio, entre outros, saíssem, que ele também iria sair do Palmeiras. E o Veiga, ele faz uma cara de que professor, você não tá ligado, professor? Que o ano que vem meu destino é outro, né? Então preocupa. Mas por enquanto vamos manter a calma, porque ele continua sendo jogador do Palmeiras. E acredito que ele vai finalizar pelo menos esse ano. Lembrando que ele já é um jogador que tem uma idade, né? Enfim, ele já é mais velho. Então, pro jogador recusar uma proposta dessa, ele tem que realmente amar muito o clube e falar não, é que eu quero me aposentar. Espero que esse seja o único pensamento do Gomes. Porque eu não imagino um Palmeiras sem Gomes, gente. Como eu falei, pra mim é o único do elenco que é insubstituível. Eu digo assim, sabe? De arrumar um substituto imediato. Não que os outros são descartáveis. Não é isso. É que pra posição do Gomes, e o que o Gomes faz, eu acho que a gente não traria um outro zagueiro assim, de imediato. Então, vamos, se Deus quiser, manter o Gomes aí. Mas vamos se preocupar com a janela só lá no final do ano. Por enquanto, vamos manter a calma, tá bom? Pra finalizar o vídeo, eu queria falar do Abel, que ganhou um processo aí contra o Menon. Não sei se vocês lembram, mas ele processou tanto o Mauro César como o Menon. E é Menon ou Menon? Agora eu também não sei como é que fala, mas enfim. Lembrando que o Menon chamou ele de colonizador, tá? E o Abel pediu uma indenização de 50 mil por danos morais e retratações públicas. E ele conseguiu 30 mil reais, tá? Mas ainda... Olha como que é a justiça no Brasil. O cara ainda pode recorrer dessa decisão, tá? Mas, por enquanto, o Abel ganhou o processo e ele tem que pagar essa grana aí pro Abel. Abel, se você não quiser receber, Abel, eu te passo meu pix. Faz um pix pra mim aí que eu vou gostar, viu? Porque 30 mil pra você vai fazer nem costa. Mas pra mim aqui vai me ajudar muito. Bom, brincadeiras à parte, gente. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Falou merda, fez merda, vai lá, processa o cara. Deixa o cara sentir onde que mais dói, que é no bolso, né? E aí, com certeza, ele vai pensar 3, 4, 5, 10 vezes antes de falar algo de alguém, né? Porque você criticar uma pessoa por você não gostar da forma com que ela treina, da forma com que ela escala... Você pode até não gostar do jeito da pessoa. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Agora, você ofender, entendeu? Você citar, porque o Abel é português, né? Então, isso daí é um crime. E é por isso que o Abel ganhou essa indenização. E tomara que não recorram, né? Que pagam a grana pra ele aí, pra que outros jornalistas vejam que não pode falar o que quer, não. Que aqui, pouca justiça tem? É pouca, mas tem justiça, né? Ainda vamos esperar pra ver o que vai acontecer também a do Mauro César. A do Mauro César ainda não saiu a decisão judicial, tá bom? Deixa um comentário de vocês aí sobre tudo que eu falei no vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Vejo vocês com mais informações do Verdão. Até mais. Avante, palestra. Tchau. Tchau.